Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta com o Mokeko Kastri, e suponha que eu estou, esteja chegando no final né, diferente que ele voltou, parece que voltou tudo de novo, alguma coisa assim, foi no 8 né. Isto eu, por favor silêncio, não, silêncio por favor, é isso meu. Não, aqui, acho que é sair, por favor. Ei, é? O que é? Você não é o Mokeko Kastri que destruiu a biblioteca? Ah? O chefe da biblioteca? Tem sentido? É, avançar e mover aqui, entendi. Ele é o chefe da biblioteca né? O que é para falarmos da biblioteca? É aquela mora aqui. Seu Nita, nós temos... Ah, peguei. Ah, não. É que o T4 é? Não esse é a posição. Não estou lembrado bem o que aconteceu na parte passada, mas... não lembro que eu fiz um final lá que parece tipo os dois fugiram no outro lugar eu vou retornar os livros para é em duas semanas anta aqui a tá agora entendi que uma biblioteca biblioteca de pornô né você lembra um livro porque a nossa equipe está lendo está descansando as horas morguei é também um vídeo passado estava com o fulco que é o que é peludo e o outro está comendo presunto não deixa ele comer presunto presunto não deve ter muita coisa aqui que é isso safadinha eu sei o que está fazendo tá olhando a janela aqui só ó e falar só ensolarado é só estrelado de noite tem nada aqui tem que ter alguma coisa no outro lado deixar um presunto na mesa da biblioteca show que está com a placa proibido comer não só tem pornô aqui velho lembra nas partes do aí quando parte passar encontrei com o rei moqueco que não tem nada diferente dos outros moquecos né tiver nenhuma coroa vai rolar aqui é o que é isso 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 uma parede mas não é um e 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 salvar aqui né a e 9 nós 9 parte 9 10 e e e e e e e e e Que doido! É isso aí. Xipe 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 Xipe! Vamos chamar as galinhas. Xipe 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 Xipe! 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 Xipe Xipe! Ah! Não! Car... Livro de cozinha de galinha. Para cozinha de galinha né. Vamos ver aqui. Hum! Tudo aqui vai estar com um negócio de galinha mesmo. Chip, chip, smoke, tom, chip, chip. Uai, o que é isso? Estou em cima desse negócio aqui. Ah, agora que cheguei perto desse negócio, não consigo pegar. Esse negócio laranja aí. Eu não posso pegar esse negócio. Isso, quem? Chip, chip também? Chip, chip? Aham. Olha que doido, peraí. Eu vou ver se é fácil comigo. Chega. Galinha vai ter infarto daqui a pouco. Nossa, moquei com roupa de galinha. Um pouco. Oh, faz um longo tempo. Não é? Oh, estou feliz de ver você, moquecoco. Nossa. É, tinha que ser moquecoco, né? Oh, é você? Você está vivo? Yep. Por que um pássaro na minha biblioteca? Não, realmente não. Não entendi. É. Esse é o pássaro na minha biblioteca, né? É, peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Nós promovemos aqui há muito tempo. Cucu. É isso mesmo que ela falou? Então, o que você está planejando? Quem sabe, né? Aham. Eu acho que até falar o que é? Quem é essa garota coligial primeiro? Bem, não. Acho que não tem tempo a dizer. É isso mesmo que está falando. Ah, eu tenho que fazer essas coisas no passado, essas coisas, não faz. Ah, todos os moquecos, é, falam os moquecos estranhos, né? Os especiais. Ah, 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 ah. Ei, ó, vocês... Ih, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo alguma coisa com a fada do presunto, hein? Seus safadinhos. Ah, vem agora, senhor presunto, e pune esses, acho, esses pecadores, né? Opa. É o sétimo? Esse é a sombra, né? Ah, o que é realmente essa cidade do Espírito Santo, hein? Hum, entendi. Não, não sei se não. Não estamos aqui porque... É sim, eu sei, eu sei, eu sei para o sétimo andar. Então... Nós vamos, um arco de ovo, né? Só ele moquei pouco. Sem problemas com tudo. Fiorita... Nós temos que, um arpar, né, para o sétimo andar. Eu acho que ele entra dentro do ovo, né? Está realmente... Está realmente... Ser sério, o que? É o que? Bem, vocês... Isso não vai falhar? Bem, nós temos... Temos... Não temos nenhuma op... Opções... Não tem nenhuma opção, né? Bem... Está certo, vamos... Aqui... Casca-fora... Ah? Ah... O ovo... É... Bem... Bem novo? Hum... O que que está rolando ali? Hum... Não sei... O quê? Ah... Acho que está abaixo, né? Ixi! Gente do céu! Nossa, velho! O que que rolou? Ah... Moquecucu! Olha o que é isso... É... Esse moque tem filho com o ar... Não... Essa não... Realmente... Eu odeio isso... Tudo... Ah... Você está ok? Isso não é nada... Realmente... Você precisa ir... Mas... Eu digo... Vá! Estou bem... Ah... Vão então... Desculpa... Esse joguinho é cheio dos diálogos, né? Opa... Deixa eu salvar aqui... Não... Demorou a tela... Hum... Emouca... Imagina que estou chegando no final, né? Você não tem como escapar... Ha... 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 o que é distante e eles estão aqui é o ar falhou mas nós estamos aqui nós é chegamos 27 mandar nós estamos aqui eu não posso perder corra para a saber correr né certo corre então e é para salvar dá o joelho também cheio de arma não tem problema sabe ainda bem que não sopa agora tem ação oi ei você aí corre eu tô correndo os mogetã mogu e mogu nossa senhora já imaginava que ter e não vem meu ovo e agora tem ação agora ficou ficou bom a nossa oi corre 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 e se quer por aqui mesmo ó oi não pegou E aí e a corre corre e eu não posso entrar no caminho errado aqui o que ver eu fui mais embaixo não é o caminho que ser por aqui então deixa eu ver se aqui e aí e a arte só só posso salvar salvar é ótimo agora ficou bom o que que você não vai escapar vai fora o que que é meu nome é o que que é que é para que isso a mão de presunto amanhã você também gá 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 sai fora você não é meu tipo e aí eu vou ver os musiquinha opa sai fora beleza tá fora acho que eu tô e aí e aí e aí e aí eu tenho essa porta e lá e e aí 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 eu e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que mostrar umalon assim para alto né a garota neger Nego Moqueco? Não, obrigado. Nego Moqueco é o defeituoso, né? Aposto. Ele deve ser o sétimo. O Moqueco precisa ser o dono do sétimo andar. Que? Esse gás? Ah, meus olhos! Gás é lecrimogêneo. Enquanto o idiota Rei Moqueco chorava, e o Naki Moqueco defituoso saiu de cena. Esse fato... Nossa Senhora! Todo sujo de sangue. Ah, seu Moqueco defituoso. Moqueco defituoso. Por que você está chorando, senhorita? Eu sinto muito que você acabou assim. É tudo minha culpa. Não de mais nada, senhorita. Sim, mas você me protegeu... De tudo... Durante esse tempo todo, né? Não tem tempo, não. De tudo isso. Claro, eu... Eu não podia... É... Essa causa... Eu era procurado. Você não precisava... Acho que... O teu trabalho... Sofri... Morrer o quê? Gã? Ah... Senhorita... Eu tô com uma... Mão na boca aqui. Eu sou o sétimo, né? Desculpe... Eu me chamo... Nega Moqueco, certo? Eu sou o sétimo, né? Do último, né? O Moqueco Especial... É... Eu sabia que ele... Que era o... O Moqueco Especial do sétimo andar. Falou... Nega Moqueco, você sabe? Esse é o meu real nome. Nega Moqueco. E o sétimo... Eu sou... Eu estou... Na posição, né? Desse Moqueco... Sem mais... Moqueco Especial do sétimo... Duas... Nossa... Eu não preciso... É... Disso... Uhum... Ah... Forte, então... Ah, vai ocultar a história ali? Eu... Eu... Eu vou dizer isso... Uma coisa... É verdadeira... Campo... É porque eu assisti... Acho que tem... Quer dizer... Eu acho que ele sabia a existência... O significado da existência dele. O que é que? O que é que? O que é que você está insinuando? Não vou que... Nesse o que... É... Nessas coisas... O que está... Isso... O que você está insinuando? Isso é isso... Isso tudo... Isso é tudo... Isso é tudo... Está acabo... Acho que... Tudo é em ruínos... Uma coisa assim... Eu não sei o que. Essa é a minha escolha ou você está feliz sem... notificando? Você está correndo para isso? Você está correndo para a realidade? Entendeu? Até pensando fora do padrão dos moquecos, é isso? Aí acharam que ele é defeituoso. Você é defeituoso. Vou separar você da singularidade. Entendi bem. O quê? Ah! Opa, perdi. Isso está tudo pré-estabelecido. Ele não seguia as regras do castelo lá, né? Aqui, resto negra. Não, você é um moqueco defeituoso. Senhor, sim, senhor. Moqueco. Você é tudo... Feito tudo para... Não matar. Moqueco! Não, foi isso então. Então nós resistimos... É... Não, eu... Estava resistindo durante todo esse tempo, né? Matando outros moquecos, sobrevivendo... Ah, perdi. Um dia eu realizarei... Toda essa oportunidade. É... É... Então... Isso era tudo destinado, mas eu... Acho que continuou, né? Mas... Não. Eu estava com... O ciclamento das minhas mãos... Então eu... Refugiei... Dando o quê? Entendi. Nossa, velho. Meu inglês está horrível. Desculpa aí, gente. Bem, aqui... Só explicar a ideia aqui. Ele contou o que aconteceu no passado. Quando começou com o rei Moqueco, né? Que... Que eu não estava concordando. É... Siga as regras lá do... Do castelo. E... O rei Moqueco... Acho que ele... Era um defeituoso e mandou prendê-lo. E o... O Moqueco defeituoso estava lutando para sobreviver. Foi isso que eu entendi. Deixe seus comentários. Quando você me der a chave... É... Te dar... Vou te... Acho que... Tomar o peixe dessa coisa. É isso mesmo? Eu nem acredito de novo. O... 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 O que muda... É... Vai fazer. Eu não decidi por você... Direito. Hum... Mas... Esse daqui eu liguei você... Ah... Seu joguinho cheio do diálogo. Acho que deu uma chave. Isso daqui é agora, mano. O... Escute. Eu... Elei... Voltar. Primeira com... Me... Depois do sétimo andar, né? O quê? Tá sério. Eu sei que... Que eu não vou perder, né? O quê que você tá... É dizendo? Não, nós vamos escapar juntos. Eles vão me pegar pelo cheiro de sangue. Você está bem. O sangue também, né? Meu sangue vai... Está em seu cheiro. Isso mesmo? Ah, perdi. Deve ter pego o português aí. Não. Não está querendo fugir sozinho. Nossa, o que ele vai fazer? Ele vai sacrificar? Ele já está indo para o saco. Ele já está... Ele já está... Ele já está sangrando. Gente, o... Não estou... Traduzido não, mas... Eu estou passando devagar os textos para vocês lerem. Para quem sabe inglês, né? Não, não está. Não está. O que ele tem que ser um... Nossa, vamos... Tá, beleza. ah não... ai ai... não, ele vai primeiro? nossa, velho... vejo depois, Anaka... tá... não vá... ah... bukiri defectuoso... bukiri defectuoso... bukiri defectuoso... nossa... Nakata... onde está você? onde você está, né? onde você está? é hora de... não... nessa hora eu toco... meu... que? meu médico... ah, eles estão falando um monte de besteira... vem pra fora, moquequequeque... Yonaka não está aqui... humm? Yonaka não está aqui... ah, você? nas cas... você não está aqui... você não está aqui, bukiri? humm... eu tento falar alguma coisa feia... ela estava no 7º andar... enquanto você... e... sei lá o que que falou... enfim... ela... vai voltar, mas... ele vai voltar pelo seu mundo, não é isso? agora... o que? você... ela... ela é... é uma garota religião... é muito precioso... ah... eles estão falando besteira demais... quem disse? você... cara... elas capturam... quem é... eles é o que mais? eu... que monte... goooooooooooooo... você não pode escapar... humm... ah... diminuiu... correr... eu não vou... eu não penso... eu não vou correr... ah... tá meio lento... humm... humm... nossa... não deu nem tempo de gritar... humm... não deu nem tempo de gritar... onde que vai que vocês passam? muito rápido... humm... humm... é bem... humm... 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 humm.... humm que dor muda a visão... humm... porque que... humm... impressionado.. isso é esse... agora o que é? próximo... vem... vem você... humm... humm... a abertura do pokémon o red blue então você sabe que isso é impossível isso é impossível eu não posso tentar ah eu sei venha e não cortou a cena de luta é que o não disse que tinha mais fácil do que ele se mostram o seu verdadeiro verdadeiro é muito divertido matar a peixe aqui oh oh tá só aqui tá tchau ó minha espada termina aqui matou vem até o fim disso tudo não consigo puxar a minha espada para fora que você eu não fui você pensou que eu morri alguma coisa que isso é isso tudo é fútil isso é inútil isso mesmo o seu olho bate o que assista se não assista não nada a ver vem a gente vai parar por aqui rolou acende a soma mas já tá bom gasto rola mundial salvar a última vez bom não deu para traduzir muita coisa desculpa aí pessoal que eu como falo em inglês não está muito bom ainda mais que esse jogo é cheio de diálogo e umas palavras em inglês que eu não tinha visto desculpa então né mas se mesmo assim vocês gostaram clique em gostei aqui em baixo é deixe os comentários que vocês estão achando do moqueco castro e se inscreva no canal para quem não é inscrito para ver a continuação do moqueco castro e de outros jogos então fico com deus e abração fui e aí e aí e aí e aí Obrigado.